Tem que ser da própria mão de Jesus, do Espírito Santo, para não causar dolo, prejuízo para a nossa alma. Também vi, em outra sequência, esse homem chamado Paulo Gustavo aí, que faleceu recentemente, ele enganado, Satanás colocou uma veste branca nele, parecendo aqueles panos de cortina voal, e colocou uma escada, Deus mandava observar, ele subindo aquela escada, e eu pensei que ele ia chegar ao topo do céu naquela escada. Era uma escada ilusória, porque o diabo é o pai da ilusão, é o pai da mentira, e ele todo contente, ele subia aquela escada rindo, achando que ia para o céu. E o Senhor me disse, olha direito, quando eu olhei, eram só trevas em volta dele, e ele não via. Ele não conseguia ver as trevas, e o Senhor me disse, os demônios o enganaram até o fim. E até no inferno, ele foi enganado na sua descida, ele pensou que estava subindo, quando na verdade ele estava descendo. Esse homem está no inferno. Vi também o, esse homem, esse cantor aí MC Kevin, se não me fala a memória, não me fala a memória, é esse nome. Quando ele caiu, ele nem sentiu a morte direita, o Senhor me mostrou. Ele já passou direto do solo para o inferno. O Senhor me mostrou a descida dele, até os infernos. E a morte foi tão rápida, que ele não sentiu o baque da morte. E ele estava andando a palpadelas, a palpadelas, no inferno, para ver onde estava. Não vi a tortura. Não vi a tortura nem dele, nem do Paulo Gustavo, mas o Senhor disse que os dois estavam no inferno.